Chegou o grande dia, já vai lançar o filme da Barbie, estilo Barbie. Vamos lá! Galerinha, tá uma fila muito, muito grande pra entrar e já tá aqui na fila. Galerinha, fica aí, Titi, que eu vou mostrar umas cenas pra vocês. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Tchau, Barbie. Eu acho que essa praia teria demais pra você caminhar o quê? Porque eu sou um bichinho dessa, tão machucado. Pô, me segura a minha mão. e aí, vai, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Imagination, life is your creation Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.